Pois é, bom dia para você que está acompanhando a programação da Rádio Cidade. Estamos falando desse que é o principal ingrediente do chocolate, a paixão nacional. Mas será que o cacau traz benefícios à saúde se consumido de forma correta? Vou conversar aqui com a Bely Queiroz, que é nutricionista do Unicom. Para a Bely, bom dia, bem-vinda mais uma vez à Rádio Cidade. Como é que deve ser o consumo do cacau? Tem uma quantidade ideal que a pessoa deve consumir por dia? Bom dia, bom dia para quem está acompanhando a experiência Rádio Cidade. Exatamente, você começou com um ponto bem positivo. Qual o consumo do cacau que a gente deve ter por dia? Então a recomendação diária é de até 30 gramas por dia. E quando a gente fala que ele é um dos principais ingredientes do chocolate, aí vem aquela dúvida, né? Realmente eu posso consumir o chocolate? Mulher na TPM pode consumir? Qual o efeito? Qual o benefício que traz para a gente? Então a gente tem que saber primeiro essa diferenciação. Qual o chocolate que eu posso consumir? Então, os benefícios que a gente passa em relação ao cacau. Então quando a gente for consumir um chocolate, a gente tem que dar preferência e consumir aqueles que são mais próximos dos 100%. A gente não consegue consumir os 100% porque é um pouquinho amargo, então a gente tem aquela cultura de consumir algo mais doce. Então, para quem está na experiência, pode observar aqui que a gente tem duas partes. Do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, está aquele que a gente deve evitar. Então, para quando a gente vai observar os rótulos, vai ter lá, por exemplo, nesse aqui. A gente tem 32% de cacau. Então esse não é o melhor. Quando a gente vai para esses outros, ele é chocolate ao leite. Então tem ali um pequeno percentual de cacau e a maioria é leite, a gordura, é açúcar. Quando a gente parte para o chocolate branco, aí esse aí é o que é pior. Realmente ele não tem nenhum efeito, nenhum benefício. É só gordura, açúcar. Então não é considerado o cacau, aquele chocolate saudável. Para quem está aqui do outro lado, vai observar as variações que a gente tem. Então tem 60%, tem 40%, 70%. Os que são adicionados de alguns outros sabores, como café, menta, linhaça. E tem aqueles que chegam aos 100%, que a gente geralmente utiliza para fazer alguma preparação. Como bolo, torta, algum doce. Então pode estar agregando ali um adoçante, pode colocar um mel, dependendo da sua situação. Então o mais recomendado é o mais próximo dos 100%. Quando a gente fala em benefícios, que benefícios são esses? Então o chocolate, ele tem ali alguns compostos que ele ajuda a produzir a serotonina no nosso corpo. E essa serotonina, ela é responsável pelo bem-estar. Então por isso que muitas mulheres aderem a consumir o chocolate no dia a dia. Tem uma alimentação ali regrada. E principalmente na TPM, que vai dar aquela sensação de paz, de tranquilidade. Pessoas que são ansiosas, consumir esse chocolate também, próximo dos 100%, vai dar ali aquela sensação de bem-estar. E além disso, ele é rico em fibras. Então além dessa sensação de bem-estar que a gente vai ter, ele por ser rico em fibras, vai dar aquela saciedade no meu organismo. Então se eu quero emagrecer, fazer o consumo desses 30 gramas ao dia, vai ajudar a trazer saciedade, aquela sensação que está ali com a barriguinha cheia por mais tempo. Além disso, ele é um ótimo antioxidante e é rico em ferro. Então para as pessoas que têm anemia, consumir também o chocolate ali, aquela quantidade por dia, vai estar ajudando a aumentar a quantidade de ferro no sangue. Aquelas pessoas, Abelie, que não abrem mão de um chocolatinho depois do almoço, bate aquela vontade de consumir um docinho. Então o ideal, para quem está em dieta também, começando a dieta, o ideal é apostar nos chocolates mais amargos. Tem uma opção aqui, para quem está na experiência de erraticidade, que é 70% cacau com chia. Essa variedade aí, é uma opção também para quem está iniciando uma dieta, por exemplo? Exatamente. Essa aqui, além do chocolate ser rico em fibras, a gente vai ter aqui uma semente, que é a chia. Existe aqui também no Unicom, para alguns outros que são com linhaça, que são zero açúcar. Esse aqui, por exemplo, é zero açúcar. Então para quem é diabético, pode estar consumindo tranquilamente e vai agregar mais fibra na alimentação. Então, você tocou no ponto importante, que é consumir o chocolate com o café. Ambos têm cafeína. Então, pessoas que praticam atividade física, fazer o consumo de um pouquinho de café com uma barrinha ali de 30 gramas de chocolate, antes da atividade física, vai fornecer mais energia ali durante o exercício. Só que temos que ter cuidado para as pessoas que têm depressão, que já são agitadas, que têm hiperatividade, porque a cafeína vai trazer ali aquele aumento no ritmo. Então, pessoas que têm depressão, que são ansiosas, que têm hiperatividade, realmente tem que procurar um médico ou nutricionista para saber o consumo mais adequado que ele pode ir ali durante o dia. Quem tem diabetes, por exemplo, tem que dar uma moderada por conta do açúcar também, né? Exatamente. Mesmo ele sendo 70% cacau, ele é rico em fibras, vai ajudar a prevenir o diabetes e diminuir a quantidade de açúcar no sangue. Porém, para quem já é diabético, tem que fazer o consumo do chocolate, mesmo sendo 70%, 80%, mesmo sendo próximo dos 100%, mas que seja sem açúcar. Com relação também aos biscoitos, Abelie, muitos têm chocolate na composição, dá para dizer que eles são vilões ou não? É, realmente os biscoitos estão naquela listinha que a gente disse que não é tão saudável. Mas o que é que a gente pode fazer? Pode comprar ali um cookies ou fazer em casa algum biscoito, que seja com o cacau 100%, o cacau 50%, Então, fazer alguma receitinha em casa bem prática, utilizando esse cacau mais próximo dos 100% e procurar evitar aqueles biscoitos que são biscoitos recheados, biscoito com chocolate, saborizado, né? Que ali é só o sabor e é rico em açúcar e gordura. Então, procurar realmente ler os rótulos, se tiver lá, chocolate e cacau 50%, 70%, então esses realmente são os melhores para o nosso consumo. Perfeito. Obrigado, Abelie Queiroz, nutricionista do Unicompra, trazendo para a gente aqui os benefícios do cacau. E vocês sabem que hoje é sábado, é dia de promoções aqui do Unicompra, que está repleto de ofertas. João Pedro Tavares está aqui comigo, vai trazer as promoções do dia. Bom dia, João. Bom dia, bom dia a toda a cidade. Vou trazer algumas ofertas no final de semana. Valeu, João. Obrigado. A gente está aqui no setor de chocolates, rapaz. Olha só a variedade aqui, viu? Ao leite, amargo, meio amargo, 70% com chia. Uma variedade impressionante tem aqui no Unicompra. É só chegar por aqui nesse sábado, o Unicompra fica aqui na Avenida Gaminon Magalhães, bairro Maurício de Nassau, para aproveitar as ofertas do dia. Eu volto com você no estúdio.